Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos fazer uma análise dos dois DVDs O de Coyote pela Banda Luxúria e de Dan Ventura pelo Bond do Malu Quais dos dois foram os melhores da Arrochadeira? Você vai entender este caso logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes de me dar o vídeo, eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like aqui no sininho de notificações Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando a todos vocês que mais cedo eu fiz uma maratona de vídeo Postei uns 5 ou 6 vídeos dos cortes que eu fiz na entrevista com o Marlon Góes e Stop da Galáxia Caso vocês não viram, é só voltar aqui a alguns vídeos atrás que vocês vão ver que está muito top os cortes, enfim Pois é rapaziada, há muito tempo eu venho batendo nas teclas aqui no canal Que o melhor DVD da Rochadeira foi aquele DVD que Coyote gravou pela banda Luxuia No ano de 2015 em Brasília, no Distrito Federal Porém nos últimos tempos eu andei analisando e cheguei a outra conclusão Que o melhor DVD da Rochadeira pode ter sido o DVD do Bonde do Maluco em 2008 Como assim Emerson, explique-se Pois é rapaziada, como nós sabemos, de 2000 até 2010 As coisas eram literalmente muito difíceis quando fala de música Ou seja, naquela época era só CD e DVD Já de 2010 até o ano de 2020, querendo ou não, as coisas começaram a melhorar E em 2015, justamente no ano que a banda Luxuia gravou seu DVD As coisas eram muito melhor ainda Já tinha pendrive, já tinha... Lá pra frente já tinha o YouTube, Facebook, entre outras plataformas digitais E com certeza ajudou muito Eu andei analisando e aquele DVD da banda Luxuia pode ter sido o maior DVD da Rochadeira Em questão de público, ou seja, o DVD que teve mais gente Mas em questão de repertório eu andei analisando E cheguei a conclusão que aquele DVD de Bonde do Maluco no ano de 2008 Foi sim o melhor DVD da Rochadeira Emerson, eu quero que você me explique tudo isso E me convença que você está certo sobre essa opinião E eu vou te convencer aqui agora Primeiramente eu vou te mostrar algumas músicas que fizeram sucesso Naquele DVD do Bonde do Maluco no ano de 2008 Aquele DVD que tinha Dequinho, tinha Billy X, Adriano, Daniel e Dan Venturi Que com certeza fez história aí na música baiana E a primeira música que eu resolvi te mostrar que tinha naquele repertório Foi a música Não Vale Mais Chorar Por Ele Vamos ver o trechinho dela A outra música que com certeza fez muito sucesso naquele DVD Foi a música Melô do Chorão Essa música é muito top E essa música aqui que eu vou mostrar pra vocês sem sombra de dúvida Foi uma das músicas assim que fez muito sucesso na Rochadeira Que foi a música Sai da Frente, Rapaz Do Bonde do Maluco Naquele DVD, por isso que eu estou te falando Vamos ver um trechinho dessa música Pois é rapaziada, como vocês viram aí Algumas das músicas daquele DVD Só clássico, músicas que passaram de geração Ou seja, aquele ano foi 2008 Supostamente essas músicas começaram a fazer sucesso em 2007 Eu não sei muito bem agora porque eu não me aprofundei muito no assunto Mas ou seja, de 2008 até agora em 2021 Já são 13 anos Ou seja, essas músicas de 13 anos atrás faz sucesso até hoje Ou seja, querendo ou não, as letras daquela época eram bastante diferentes das letras de hoje Mas essas músicas eram muito boas Que chegaram a atravessar fronteiras e passaram de geração para geração E o outro DVD, como eu falei para vocês É o da Banda Luxúria Que para mim pode ter sido o maior DVD da Rochadeira Em questão de público Mas em questão de repertório Deixou a desejar Sim, teve várias músicas Tops, músicas aí que na época Era estouro em todo lugar do Nordeste Aquele DVD ficou marcado Porque dias ou semanas ou meses antes da gravação Netflix resolveu sair E Coyote entrou E na gravação do DVD as pessoas ficaram surpresas E logo após o DVD ser lançado As pessoas ficaram mais surpresas ainda Porque quase ninguém conhecia Coyote naquela época Mas enfim, vamos falar daquelas músicas que marcaram bastante Músicas como Vida Mais ou Menos A música Agita o Baile Teiro Música muito top também Interpretada na voz de Coyote A outra música que é uma música meia romântica Uma música meia pra frente A música é muito top Que é a música Roubou Meu Coração Cara, essa música é muito top Vamos ver um trechinho dela Música Pois é rapaziada Como vocês viram aí As músicas da Banda Luxúria São músicas muito tops também Comparado com a do Bondi do Maluco Lá também As músicas, dois CDs Em questão de repertório Foram repertórios assim Excelentes Mas o que eu falo é que De 2015 até agora Em 2021 Já são praticamente 6 anos E se nós formos olhar Era pras pessoas ouvirem muito mais ainda Esse DVD da Banda Luxúria É só você olhar os números aqui no Youtube E você olhar os números do Bondi do Maluco Há 13 anos atrás É isso que eu quero dizer Que querendo ou não Até hoje as pessoas Consomem mais aquele DVD do Bondi do Maluco Do que o DVD da Banda Luxúria Ou seja Mas não desmerecendo O DVD da Banda Luxúria Que pra mim Como eu vivi nessa época Foi um dos melhores Em questão de público Um público gigantesco Querendo ou não Foi depois Ou foi antes do show De Henrique Juliano Mas isso não desmerece Porque nós vimos no DVD Que tá mais que rígido Que as pessoas estavam Com todo o repertório da banda Na boca Então naquela época As músicas estavam fazendo Muito sucesso ainda Mas enfim Na sua opinião Quais desses dois DVDs Foram o melhor? O DVD da Banda Bondi do Maluco No ano de 2008 Ou o DVD da Banda Luxúria No ano de 2015 Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado por nos assistir até aqui E eu te espero no próximo Tamo junto Tamo junto